Oi! Seu nome? Meu nome é Renata. O personagem? Sou a Rapunzel Sobrolados. Fala um pouquinho dela pra mim. A Rapunzel viveu durante 18 anos da Torre e ela tem o sonho de ver as coisas muito antes. Na verdade, são lantepas que os verdadeiros pais dela colocam no céus nos dias que ela completa aniversário. A vida é sequestrada, uma falsa mãe, e ela tem poderes mágicos do cabelo. A partir do momento que, no princípio, corta o cabelo dela, ela perde poderes mágicos e o cabelo é amarelo. Maneiro, maneiro. Bom, montagem da roupa. Como é que você montou a roupa? Então, um monte de bagulha aqui no clima também pra mim. Na verdade, foi a minha costureira que eu peguei, a minha roupa, e eu forcei o importante. Peruca. Tem o sapinho, né? É o camaleão. O camaleãozinho, né? Não, mas não é o camaleão. É, após criança. Alguns outros cosplays que você já fez? Bom, vamos lá no Instagram. Alguns, alguns. Eu já conheço. Minha Fletina, Era Velinosa, Vilma Negra, Mulher Gato, Atenas da Atena, Caloides. Maneiro, maneiro. Contato na internet, Facebook. Facebook.com.br Valeu. É isso. Brigadão.